Essa noite nós somos todos iguais Vamos combinar assim, todos iguais Amanhã você volta a ser motorista Aí você faz o que você quiser Mas hoje não, hoje você dança comigo mais um pouquinho Sabe por quê? Eu gosto da forma como você se mexe Ninguém lá fora dança como você acha Tudo bem, tudo bem, eu estou às suas ordens Não é uma ordem, Monsira, é um convite Ai, tira essa cara de empregado medroso, vem dançar comigo Cristiano, eu não vou roubar o seu, eu vou ser um namorado não, viu? Monsira, por que você está usando esse uniforme? Hoje não é dia de trabalho Eu sei, eu não consegui tempo de trocar de roupa, porque o filho é o pai da senhora Eu já sei disso tudo, eu já sei, mas troque de roupa agora sim, por favor Sim, senhora De quem é essa peluzinha aqui? É minha Ah, bonitinha, veste Essa calça, sua também? É Então veste Com licença Não precisa sair, eu fecho meus olhos Eu prefiro me trocar no quarto Eu sonho que eu estou no alto de uma coluna Muito alta mesmo Porque eu olho para baixo E eu quero descer, mas eu não tenho coragem Eu não tenho coragem de pular, sabe? Só que é muito ruim ficar aqui em cima, porque eu não tenho apoio nenhum Eu não consigo me equilibrar E eu quero cair, eu quero cair, eu quero cair tanto, tanto, tanto Mas eu não caio E eu não consigo ter paz Enquanto eu não chego no chão E aí, quando eu chego no chão Eu ainda quero afundar mais Na terra Ah Ah É muito estranho Você tá bebo ali cansada Não sabe nem o que que tá falando, né? Amanhã 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 você vai acordar de ressaca e arrependida, né? Arrependida de quê? O que que é? Basta deitar, Ana Ana, vai dormir Olha aqui, ó Dá pra gente fugir pra onde você quiser E tem mais, muito mais Meu Deus Meu Deus Eu levaria uma vida inteira pra ganhar vocês, hein? Alô? Miami? Miami, eu tô chegando Vamos embora, vamos embora, mas o que tem agora? Eu tô pronta, eu tô muito pronta Eu também, você já peguei o paletar, vamos embora Você tá descalço Eu vou no quarto pegar meu sapato Calce excess Calces O quê? Calce esses sapatos, moceira Olha só Vamos logo E nada de bagagem, viu? É, nada de bagagem, porque bagagem demais chama muita atenção Você tá certo, eu só tô levando essa maletinha de mão recheada Isso E se a gente precisar de alguma coisa, a gente compra lá Vamos embora Vamos embora Eu tô pronta Eu também Vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Se inscreva no canal.